Leite em pó já virou mania, e por isso o pudim que eu vou te ensinar hoje tem como base esse ingrediente que a gente ama tanto e tem aquele sabor de infância. A receita é bem fácil de fazer, mas antes de eu te mostrar não esquece de clicar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou começar pela calda, então em uma panela a gente vai colocar o açúcar e a água. Dá uma misturadinha bem de leve tentando não espalhar nas laterais da panela. Agora acende o fogo médio para baixo e deixa ferver sem mexer. Se você perceber que uma parte do caramelo está ficando mais escura do que as outras, você pode dar uma mexidinha segurando o cabo da panela, mas bem de leve, bem devagar para o nosso açúcar não cristalizar. Quando o caramelo ficar dessa cor, um cobre meio âmbar e bem brilhante, tá pronto. Aí você transfere para uma forma com furo central e espalha no fundo e nas laterais, tomando cuidado porque a hora que você colocar o caramelo na forma ela vai ficar bem quente. E uma dica, fica bem atento a hora que você estiver preparando o caramelo, porque ele queima com muita facilidade. E caramelo queimado fica amargo e vai estragar o seu pudim. Então se queimar, não utilize. É melhor fazer outro porque senão você vai perder toda a sua receita. Agora com a nossa forma preparada, já coloca o forno para pré-aquecer e já vai esquentando a água para o banho-maria. E vamos preparar a massa do pudim. Então em um liquidificador você vai colocar os ovos, a água, o leite, o leite em pó e o açúcar. Lembrando que nessa receita e em todas as outras aqui do canal e do blog, eu sempre uso colher a medidora padrão. Agora é só bater tudo por uns três minutos, até que fique bem homogêneo. Agora transfere essa mistura para a forma já caramelada e por baixo já deixa uma forma um pouco maior para a gente fazer o banho-maria. Cobre com papel alumínio. Coloca a água do banho-maria que já deve estar quente. E agora leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 45 minutos ou até que o seu pudim fique firme. Enquanto a gente espera assar, aproveita para me seguir nas outras redes sociais. É tudo receitas que amo, mas eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo todos os links. Depois desse tempo é só tirar do forno e deixe esfriar completamente para poder desenformar sem quebrar. E agora é só levar para a geladeira por pelo menos duas horas para ele ficar bem geladinho e ainda mais gostoso. Se você ainda não provou desse pudim, faz na sua casa que você vai adorar. Eu confesso que eu gosto mais dessa versão com leite em pó do que daquela versão tradicional. Mas quando você fizer aí na sua casa, você vem aqui e me conta nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixa seu comentário e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se fizer essa receita, tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca que eu vou adorar ver o pudim de vocês. Um beijo e até a próxima receita! Tchau! Tchau!